Olá, amantes criativas, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Drafting App. É um app novo que eu achei para Android e ele é um app de captura rápida de arquivos. Ele trabalha com o Markdown da mesma forma que o Obsidian e eu estou usando ele. E a maioria das pessoas que eu vi na internet fazendo avaliação e usando ele, estão usando ele para fazer captura rápida para o Obsidian. Por quê? Então vamos lá. Eu já comentei com vocês em outros vídeos de Obsidian que um pequeno detalhe que acaba incomodando o meu sistema é que apps como o Obsidian, como o Notion, isso não é um problema só do Obsidian. Eles demoram um pouquinho para rodar e abrir, em qualquer que seja o aparelho que você tem. Porque são apps muito complexos, tá? Então o problema não é ele demorar para abrir, eles realmente tem que demorar para abrir porque eles são apps bem complexos, bem completos e é isso que eu gosto neles. Mas, quando eu estou aí no meu dia a dia fazendo as minhas coisas e eu quero só registrar uma pequena informação, isso acaba levando um pouco de tempo, porque eu tenho que esperar ele abrir, eu tenho que abrir a página que eu vou usar e isso causa um pouco de atrito. O que a gente quer é reduzir ao máximo o atrito no nosso sistema de produtividade, por quê? Se esse atrito começar a acumular, 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 o nosso cérebro vai querer parar de fazer essa prática porque tem sempre um atrito para a gente passar. E aí isso vai fazer com que ele comece a não confiar no sistema de produtividade ou naquele app. E a gente não quer isso, porque a gente quer continuar usando a coisa para se manter organizado. Então, por isso que é bom ter um sistema de captura rápida. E é isso que esse app faz para o Obsidian. E eu vou mostrar para vocês como, tá? Então, o Drafting Apps, ele está disponível só para Android, está disponível na Google Play. E eu vou mostrar aqui para vocês ele agora. Então, ó, está aqui a minha telinha. Na barrinha ali dos meus apps tem um que tem um ícone totalmente diferente dos outros, né? Você vê que os outros são todos amarelinhos porque eu troco os ícones dos meus aplicativos. O dele eu não troquei ainda para mostrar para vocês. Esse Drafting App, quando você abre... Eu já estava com ele aberto, mas quando você abre, ele abre nisso aqui. Deixa eu fechar para mostrar para vocês de novo. Pronto. Então, quando você abre, ele abre assim. A página em branco já pronta para você anotar. Você nem precisou criar o arquivo. Já está pronto ali para você anotar e ele já abre com o teclado. Você não precisou também clicar ali na parte de escrita, na parte em branca ou solicitar que o teclado aparecesse. Ele já aparece para você, tá? E no meu caso aqui apareceu o teclado de escrita porque eu estou com a canetinha. Mas para você provavelmente vai aparecer isso aqui se você não usar o mesmo aparelho que eu. Apareceu o teclado normal. Aí vamos falar um pouquinho dele e depois a gente vai nas configurações. Como é que você muda, como é que você trabalha nelas. Que é onde está o poder desse aplicativo. Além, é claro, do que vocês viram agora. Velocidade na qual ele abre e já me mostra uma anotação para trabalhar. Então, eu tenho duas linhas lá no final. O resto é só a parte em branca onde você vai escrever e o título está lá em cima onde você pode clicar e mudar o nome do seu arquivo. Então, essas duas linhas aí embaixo são as linhas de menu. Por que tem duas linhas? Porque a primeira linha tem uma linha mais na base e tem uma ali em cima. Essa linha de cima, ela é o conjunto de menus. Então, se você clicar e segurar, você vai ver ele dizendo para você qual é o nome daquele menu. O que é ótimo sobre esse app é isso. Ele tem sempre uma descrição que é meio que uma ajuda para você se virar sozinho no app. Em inglês, tá? Mas ele dá tudo ali. Então, eu clicando aqui, ele mostra qual é o nome daquele menu. Então, tem menus diferentes. Se você explorar aqui, eu tenho esse primeiro que está marcado aqui com a bolinha, que é o meu menu customizável. Então, eu posso adicionar ali os itens que eu quero e a gente vai mostrar para vocês por que ele é útil e como fazer isso. Então, eu tenho também aqui o meu menu de drafts, que é basicamente o menu de arquivos. Então, você pode gerenciar ali, criar arquivos, adicionar favoritos, gerenciar templates. Sim, ele trabalha com templates. Por isso que ele é tão bom de trabalhar no Obsidian. Porque você pode dizer para ele, olha, essa é a minha pasta de templates no Obsidian. Usa ela. E aí, quando você estiver aqui, você pode clicar no botãozinho de template, que é esse daqui, ó. E escolher qual é o template que você quer usar. Ups, eu cliquei sem querer de novo. Vamos lá. Depois, você tem o menu de markdown, onde você tem os itens de edição para negrito, para adicionar tarefas, para adicionar listas. Essa coisa toda que a gente tem no markdown com códigozinhos específicos. Só que quando você está no celular, o teclado do celular não é tão extenso, tão certinho, né? Que nem é o do computador ou o portátil que você comprou para o tablet. Então, você tem sempre do menu de letras para o menu de números, de caracteres. E isso acaba criando mais um pouquinho de atrito. Então, é bom ter isso aqui, porque você só clica e ele já adiciona os códigozinhos e você só tem que escrever. Depois, a gente tem aqui o menu de edição, onde você pode editar blocos. Então, se eu tivesse um texto enorme aqui na minha tela, no meu arquivo, ele me dá a opção, por exemplo, de colocar essa linha que eu tenho selecionada para cima, para baixo. Então, eu posso editar isso. Eu, particularmente, não uso muito isso no celular. Não tenho necessidade. Mas, pode ser que você precise, de repente, você escreveu um negócio e você pensa, Eita, não, eu acho que isso tem que ser o primeiro passo. Eu vou botar lá para cima. Em vez de você copiar e lá para cima e colar, você já pode clicar aqui e ele vai subindo essa linha para você. Depois, você tem o menu de funções especiais para adicionar a data e a hora atual. Então, se você tem algum tipo de anotação. Se você faz anotação e, às vezes, você quer colocar, né, como meio que um diário. Ah, eu vou botar a hora e diz, ah, aconteceu tal, 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 tal coisa. Ah, eu já fiz um sistema parecido com esse. Então, pode ser bem útil. E tem o colar, o copiar. Você tem aqui funções especiais para deixar tudo em caixa alta ou tudo em minúscula no seu texto. E você tem funções especiais para compartilhar, né? Ele copia para uma mensagem, copia para um e-mail, compartilha aquele arquivo separadamente. Tem tudo isso aqui. Aí, vamos lá. O que você faz para ter esse menu customizável? O que eu botei aqui no meu, tá? Eu só botei essa linha que você está vendo aí. Foi só isso que eu coloquei no meu. Não tenho mais nada além disso, porque são os que eu realmente preciso quando eu estou no celular. Quando eu estou fazendo a minha captura rápida. Eu preciso do negrito e do itálico, que são as formas de edição que eu mais uso no Obsidian. Então, eu quero só já ter eles logo de cara e clicar. Eu coloquei os alinhamentos, né? Ou seja, botar uma linha mais para a esquerda, mais para a direita ou mais para a esquerda. Eu faço isso muito porque eu crio muitas listas dentro de listas no Obsidian. Eu coloquei aqui o adicionar template. Porque quando eu entrar aqui... Ups, vamos voltar. Vou sair sem querer. Quando eu entrar aqui e criar uma nova anotação, eu tenho meu template padrão e eu quero incorporar isso. Inclusive, um dos feedbacks que eu dei para o desenvolvedor... Estou fazendo essa avaliação porque o desenvolvedor me forneceu esse aplicativo e pediu para eu fazer a avaliação do que eu achava. Um dos feedbacks que eu dei para ele é se dava para ter, tipo, um botão para um template específico, né? Porque eu tenho um que eu uso mais do que outros. Então, se eu pudesse só ter um template direto para esse, em vez de ele abrir a caixa com todas as minhas opções de template, eu já clicasse e ele já inserisse aquele template, seria fenomenal. E ele colocou lá para considerar se era relevante para o aplicativo. Aí eu tenho aqui os favoritos, então se eu clicar nele, ele vai abrir uma lista de arquivos e de pastas do meu Obsidian, que eu considerei como favoritas, que eu quero que tenha aqui disponível. Eu botei a minha pasta de diário, ou seja, eu posso acessar as minhas daily notes muito rápido daqui, em vez de procurar elas, né? Abrir o navegador do meu celular e procurar qual é o arquivo que eu quero, ele abre direto aqui. E coloquei uma anotação de um livro que eu estou lendo agora, porque quando eu estiver, né? Tipo, sei lá, lendo durante um... Estou no ônibus, estou no táxi, ou sei lá. E aí eu já vou anotando aqui direto, já está disponível aqui para mim. Quando eu finalizar o livro, eu provavelmente vou tirar esse aqui do meu favorito, porque não vai ser mais útil. E no diário eu coloquei a pasta inteira, porque é uma sessão do meu Obsidian que muda todo dia. Então, todo dia eu tenho um arquivo novo diário. Então, eu quero entrar aqui e ter acesso a todos eles, porque aí eu escolho qual é o que eu estou usando no dia. E eu coloquei para ele arranjar pelo último que foi editado. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o do dia 16, que foi ontem, que foi o último que eu criei já no topo, tá? Eu não criei ainda o de hoje. Quando eu criar o de hoje, ele vai aparecer aqui. Então, é isso. E eu coloquei aqui o de deletar, porque eu estava testando o app bastante. E aí, às vezes, eu criava alguns arquivos em branco só para ver se ele sincronizava, se dava tudo certo, se aparecia no meu Obsidian. E aí, eu fiquei com vários arquivos em branco ou com um texto boquinho lá. Então, às vezes, eu estou fazendo o teste aqui e eu já venho e deleto esse arquivo direto. E aí, para você criar isso aqui, você só vai arrastar um pouquinho, tá? É o único ícone que está escondido. É para você clicar nele e escolher, dentre todas as opções, quais são as que você quer que tenha nessa página principal. E o legal desse menu principal aí é que ele é justamente o primeiro. É o customizável, é aquele seu menu. Então, ele já aparece com as suas opções ali. Então, não precisa fazer nada também. Adicionando também a velocidade do aplicativo. E aí, o poder dele também está aqui, ó, nas configurações. Não é muito difícil de entender o que as configurações significam se você fala inglês. Eu vou passar aqui pelas principais que eu estou usando, que eu acho relevante, tá? Vamos começar aqui embaixo, que a... Acho que a que eu mais gosto, ela está aqui embaixo. Que é essa aqui, ó, dos folders, né? Dos arquivos. Clicando em cada uma dessas opções, você vai poder escolher, respectivamente. Qual é a sua pasta padrão para salvar arquivos? E aí, eu escolhi a minha pasta de Zettles no Obsidia, que é onde eu salvo todos os meus arquivos do Obsidia. E aqui você tem uma pasta de arquivados. Então, se você tem um sistema em que você faz uma anotação e, eventualmente, você vai arquivar essa anotação porque ela não é mais útil, você já pegou a informação dela e transformou em alguma coisa útil e botou no seu Obsidia, botou no seu sistema, aquela ali vai ser arquivada, não vai ser mais útil. Eu não uso, particularmente, esse tipo de sistema. Então, eu só coloquei a mesma pasta do meu Zettles. Então, tudo vai para aquela pasta. Mas, se você tem um sistema que exige arquivar notas, tem isso aqui para você. E a terceira é a página de template, a pasta de templates. Então, você pode colocar aqui qual é a pasta de templates. E aí, quando você clicar lá no botãozinho Adicionar Template, ele abre o menu com todos os arquivos que estão nessa pasta que você definiu aqui, tá? Abaixo dele, você só tem informação sobre o tema, se você quer esse tema clarinho ou tema escuro. Data e hora, então você vai definir o formato da sua data e da sua hora. E você tem aqui, ó, informação sobre a comunidade, onde você pode ir no fórum e conversar com as pessoas a respeito disso. E o sobre, então você vai ver quem é o desenvolvedor, que é o Johnny. Você vai ver os detalhes na Google Play. Então, só informação sobre o app. E aí, aqui em cima, você tem o gerenciador de arquivos, o editor e tem o drafts, que são configurações para você mexer ali em como o aplicativo está funcionando para você. Algumas das que eu mais gosto aqui são esse daqui, ó. O nome padrão, que eu coloquei como Untitled, porque é o padrão também do Obsidian. Então, para deixar as coisas iguais, eu tenho plugins que servem para deletar arquivos em branco, ou me mostrar arquivos que eu não coloquei, título ou coisa do tipo. Então, eu já mantive igual aqui para não ter nenhum conflito lá na hora que eu estiver fazendo esse tipo de gerenciamento. E eu coloquei também esse aqui... Cadê? Ó, aqui, na parte de editor, nós temos esse aqui, a posição do cursor. Então, o cursor seria basicamente onde é que está aquele cursorzinho quando você vai digitar, onde é que você vai começar a digitar. Então, você abriu um arquivo, ele vai estar no começo ou no final do arquivo. Eu sempre ponho no final do arquivo, porque se o arquivo estiver vazio, não faz diferença nenhuma. E se o arquivo tiver informação, eu provavelmente quero adicionar mais informação a ele, então vai estar lá no final. Então, eu quero que ele vá já para o final. Eu coloquei também marcado aqui o completar os brackets e parênteses e aquela coisa toda, os colchetes, né, que é algo importante no Obsidian, no Markdown. Então, eu já botei aqui para ele fazer isso para mim automaticamente. E essa última aqui, que é sempre mostrar o keyboard, que foi aquilo que eu mostrei para vocês no início, né. Quando você abre o aplicativo, ele já abre o teclado junto. Então, já está pronto ali para você digitar essa configuração aqui. E o resto, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa mais interessante para mostrar para vocês. Eu acho que não. Essas foram as principais características que eu marquei nele, que eu achei interessantes para transformar isso aí em uma captura rápida para o Obsidian. Na verdade, a grande parte dele já é preparada para isso, tá. Então, esse foi o app. Ele não é um app gratuito, tá. Só para avisar para vocês. Mas eu também não achei ele caro em relação ao que ele oferece e como eu venho usando ele. E está funcionando muito bem para a captura rápida. Então, chequem lá no link na descrição. Vão lá no Google Play e vejam se vocês estão interessados nele ou não, tá. Eu queria compartilhar isso com vocês porque eu realmente adorei esse app. Tanto que ele não está aqui na página principal do meu celular só para eu fazer essa avaliação para vocês. Ele está aqui porque eu realmente estou usando ele. Vou até trocar o ícone para ele ficar bonitinho que nem os outros. Eu espero que vocês tenham curtido. Deixem o like se vocês curtiram. Comentem aí embaixo o que vocês acharam. Se vocês vão testar, se baixarem, testarem e gostarem ou não gostarem. Mande aqui embaixo que eu tenho contato direto com o desenvolvendo. Eu posso passar feedback para ele o que vocês disserem sobre o aplicativo. Espero ver vocês no nosso próximo vídeo. E até lá. Mantenha os objetivos. Tchau.